E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Vamos falar da promoção Pinte Sua Sala? O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase, uma foto, dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Envie para o nosso WhatsApp, o telefone está aí na tela. E concorra, o resultado vai ser agora em dezembro aqui no programa da comunidade. A BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Tem na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Manoa, a Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Olha, a gente vai começar a mostrar essas fotos, então se prepara aí para a gente poder trazer para você aí essas fotos de quem está mandando para participar da nossa promoção de Natal, BMC Casa de Tintas. Uma quadrilha foi presa, foi. Quem acompanhou toda essa notícia aí, nessa operação da polícia, foi o Valdir Adriano, mais uma quadrilha especialista em fazer arrastões. Valdir Adriano acompanhou tudo e traz para a gente na tela. Roda para mim, Valdir. As vítimas da quadrilha lotaram esta delegacia da zona centro-sul de Manaus. Passava das dez da noite quando o grupo foi detido em uma perseguição na zona sul da capital. Os suspeitos, entre eles dois adolescentes, estavam fazendo arrastões neste veículo quando foram percebidos pela polícia. Nós fizemos um cerco policial, teve o acompanhamento, nós conseguimos aí, por sorte, nos deparar de frente com eles e não esboçaram nenhum tipo de reação e já foram se entregando. Depois da prisão, os criminosos confessaram que tinham tomado de assalto este outro carro no bairro Novo Aleixo, na zona norte. O veículo foi deixado nas proximidades de um centro de compras para ser usado em outros assaltos. Com o grupo, a polícia apreendeu essas duas armas de brinquedo, uma faca e vários celulares roubados. Eles estão há três, quatro dias na cidade de Manaus cometendo intensos roubos a várias vítimas, tanto que aqui no décimo segundo nós podemos contar aqui por baixo mais de 15 vítimas dessa quadrilha. A quadrilha foi autuada por Associação Criminosa e Roubo. Os adultos também foram indiciados por corrupção de menores. Porque tinham dois menores envolvidos. Agora eu quero dar tempo, diretor. Traz a imagem para mim do momento em que ele coça o narizinho dele no ombro do outro. Alguém viu aí dentro essa cena? Acho que o Cristiano Moreira deve ter visto. Tem uma hora que ele está com o nariz coçando, ele coça o nariz dele no ombro lá do outro. Na hora que o Valdir estava falando ali, no momento, quase no finalzinho, olha aí. Olha aí, esse de azul aí, ele coça o nariz lá no ombro do outro. Dois adultos, dois menores envolvidos nessa atuação criminosa, nessa... O arrastão é assim, o arrastão vai causando terror, vai causando pânico, vai trazendo o medo para as pessoas. A gente acompanha aí os objetos que foram apreendidos. É nessa hora aí, ó. Tem alguém na frente deles, é o momento em que tem alguém na frente deles, a polícia, acho que era algum policial, vai lá e coça o narizinho lá no ombro do outro. O que é isso? Está coçando? E a dor que estava causando para todo mundo que está ali envolvido? O medo, o pânico? Foram espertos, foram espertos porque não reagiram. A polícia na hora que estava lá fazendo a pressão deles, fez a abordagem, todo mundo se entregou, ninguém reagiu. Vai perder a vida? Vai perder a vida? Não vai, né? Porque tem outros assaltos para cometer. Aí, foi nesse momento, ó. Olha lá, olha lá. Eita, que o Cris achou o ponto. Está coçando, né? Olha lá. Amigos, são amigos, gente. Foi a boca, foi? Foi. Olha aí, são amigos, amigos. Né? Nessa hora tem amizade? Tem. Na hora que está todo mundo preso, na hora que é para correr, um corre e deixa o outro. É para acabar. 11 horas e 41 minutos. Se você foi vítima também dessa quadrilha, vá até a delegacia, porque alguns objetos foram recuperados e o seu objeto pode ter sido também recuperado junto com a prisão dessa quadrilha. Então, corram até a delegacia especializada que nós trouxemos aqui, para que você possa recuperar o seu objeto roubado por essa quadrilha. 11 horas e 41 minutos. Deixa eu trazer para você uma outra notícia boa aqui, né? Uma melhoria no Instituto Médico Legal, para que os peritos possam obter relatórios mais rápidos dos exames que são feitos lá de corpo de delito, tanto de pessoas vivas quanto das pessoas mortas e principalmente nos casos de tortura. Eles estão recebendo um novo sistema para poder fazer o monitoramento e fazer a habilitação desses relatórios. A gente acompanha na reportagem. O Vitor Gouveia foi lá fazer essa reportagem e traz para a gente os detalhes. Roda para mim. Atendimentos periciais. Estão entre os serviços realizados pelos policiais civis por meio do Instituto Médico Legal. O paciente chega, é examinado e em poucos minutos, todos os dados já são colocados no laudo digital. E para discutir esse trabalho feito pela Polícia Civil, está acontecendo o primeiro simpósio amazonense de atividade pericial e combate à prática de tortura. Entre os vários assuntos destacados no simpósio, o principal é o Protocolo de Istambul. O Protocolo de Istambul ajuda o trabalho da polícia para identificar cada vez mais rápido o motivo do crime, aproximando a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública ao IML. Entendo como um avanço e entendo que também deva continuar no ano de 2019, progredindo, que a perícia é o cerne da segurança pública. Lá que estão todas as provas e lá que é a melhor maneira de se elucidar, principalmente aqueles crimes de autoria desconhecida. A meta do simpósio realizado nesta quarta-feira no Ministério Público Estadual é difundir o conhecimento sobre técnicas avançadas na coleta de dados e provas da prática do crime de tortura. Nós encerramos 2017 com mais de 2 mil laudos passivos a serem digitados. O que que acontecia? O médico fazia o exame, fazia o rascunho e é repassado para o setor de digitação. Depois retornar para o médico para revisar e assinar. Com o sistema digital isso não mais ocorre. Então o próprio médico já no próprio sistema já realiza o exame e já emite o laudo. Então isso com isso. Nós reduzimos o tempo na entrega. Praticamente hoje os DIPs que estão utilizando o sistema, eles já recebem o laudo em tempo real. Olha, qualquer um, ou software, ou trabalho, ou programa que melhore a atuação dos médicos peritos, os peritos legais é benéfico para tentar se deslinchar, se desvendar esses crimes que são cometidos. Outra coisa importante que tem que ser feita o mais rápido possível. Assim como tem protocolos e acordos internacionais contra a prática de tortura, contra o racismo, contra qualquer tipo de crime que traga para aquela comunidade, para a nação, para um país, a indignidade da pessoa humana, precisa ser difundido o mais rápido possível. É imprescindível que se tenha nesses protocolos já de antemão, no nascimento, um banco geral de coleta de dados que caracterizem e individualizem as pessoas. A gente precisa estabelecer isso o mais rápido possível. Isso tem que ser pensado já para o século XXI, já para que o Amazonas, o Brasil, todos os estados da nossa federação participem dessa coleta de dados. Porque daí fica fácil identificar os criminosos, fácil e rápido, com fotos atualizadas. Dá trabalho, dá trabalho, mas depois é um trabalho só. Faz o registro de todo mundo quando nasce, cresceu, tem a fase adulta, vai ficar um bom tempo com aquela cara, quando estiver na terceira idade, vai fazer um novo registro, assim como está acontecendo com as identidades, que hoje em dia quem tem identidade muito antiga, e a identidade do meu pai, ele faz questão de guardar, é uma verdadeira relíquia, ele está com 82 anos, a identidade dele, acho que ele tinha uns 25, 30, não parece mais nada com ele, porque ele está muito mais bonito hoje, né? Quero dizer aqui que o senhor está muito mais bonito, está assistindo, assiste o programa todos os dias, está muito mais bonito hoje, mas não dá mais para te reconhecer com aquela identidade, tá, seu Arthur? Vamos trocar essa identidade aí, tentar melhorar, e é o que acontece hoje em dia. Todo mundo tem que atualizar a documentação, e ter um banco de dados, principalmente para identificar os criminosos, é imprescindível. A polícia deflagrou a ação, uma ação, que acabou na prisão de Darisson de Souza Ramos, de 24 anos, esse vai tocar piano já lá, né? Se não tinha antecedente criminal, agora vai ter. Com uma metralhadora 9mm e um colete balístico. Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues, roda pra mim. É isso mesmo, Márcia, nós estamos aqui na delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, onde foi apresentado o Darisson de Souza Ramos, de 24 anos. Ele foi preso na noite desta última quarta-feira, lá no Japinha, através de uma denúncia anônima, ao linha direta da Força Tática. Com ele, Márcia, foi encontrada esta metralhadora de grosso calibre, onde ele já tinha utilizado em outros dois assaltos. Ele, com mais outros comparsas, fizeram um assalto à clínica psiquiatra Eduardo Ribeiro, aonde foi retirado ali 120 mil reais. A polícia conseguiu recuperar aí mais ou menos 30 mil. E após ele ser preso, ele foi solto e foi lá para a cidade de Nova Olinda do Norte, aonde ele estava pronto pra também assaltar uma agência dos Correios. Essa tentativa que foi frustrada, graças aos policiais também da especializada em roubos e furtos e defraudações. E a polícia militar e civil do município. Para falar mais sobre o Darius, sobre o histórico dele, o delegado Adriano Félix, titular aqui da especializada em roubos e furtos. Delegado? Realmente, é um indivíduo de alta periculosidade, já é um cliente antigo da DRF. E no mês de abril, esse indivíduo, com mais sete integrantes, roubaram o caixa eletrônico do Hospital Eduardo Ribeiro, onde renderam vigilantes, médicos, funcionários do hospital e pacientes. E conseguiram cortar o caixa, levando a quantia de 120 mil reais. A partir desse crime, a equipe da delegacia especializada em roubos e furtos conseguiu investigar essa associação criminosa que havia agido na capital. E soubemos que eles iriam para o interior, supostamente praticar um roubo ao Banco Bradesco. Mas já no interior, eles mudaram o seu itinerário e resolveram praticar um roubo nos Correios, tendo em vista a maior facilidade que havia para chegar até o cofre. Foi quando a equipe da DRF conseguiu intervir e prender os oito integrantes que faziam parte dessa associação. Pela idade, ele já tem uma experiência muito longa no mundo do crime, não é isso? Perfeitamente. É um indivíduo já experto nesse tipo de crime aí. E o que me causa estranheza é esse indivíduo estar solto, né? Como de fato ocorreu. Foi liberado em outubro. Então é isso, Márcia. A polícia tira das ruas uma quadrilha que possivelmente estava planejando assaltos grandes neste fim de ano. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Luiz. A equipe da DRF deve ficar muito indignada, né? Da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Doutor Adriano Félix, junto com toda a equipe de investigadores que estão o tempo todo lá, trabalhando para tirar essas pessoas do círculo, para tirar essas pessoas da sociedade e aí, infelizmente, porque a lei permite, é importante que se diga, porque o poder judiciário não legisla. Ele legisla administrativamente lá só para fazer as regras deles. Mas o poder judiciário não legisla execução penal. Então é a lei que permite um homem desse, de alta periculosidade, uma pessoa que já foi preso várias vezes pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, já é cliente antigo, como disse o delegado, o doutor Adriano Félix e foi solto de novo. Imagina o que é o investigador pegar o mesmo cara várias vezes porque a nossa lei permite que ele seja liberado. Deve ser frustrante, deve ser triste. Olha, vamos trazer informações de trânsito? Está chovendo um pouco em algumas zonas da cidade e ontem nós trouxemos aqui uma imagem que causou choque em todo mundo, que foi o atropelamento de duas senhoras e, infelizmente, hoje, uma mulher de 45 anos morreu depois de ser atropelado ao atravessar a faixa de pedestres na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. O motorista de 18 anos, que não tinha habilitação, não tem habilitação, tentou desviar de um carro que parou para ela atravessar e acabou atropelando a senhora. Ele tentou fugir e bateu em outro veículo que estava estacionado. Foi detido por populares. Olha as imagens do carro, olha o momento aí em que ela acabou batendo no capô e no vidro, né? Aí a gente traz aí, olha, para você com imagens ali dessa morte dessa senhora que estava atravessando. Agora, olha só o que é uma pessoa afoita, né? Viu que o carro estava parado, com toda a certeza, se parou. Devia estar vindo alguém, ele foi desviar, já devia estar vindo em alta velocidade. O chão molhado. Você vê aí as imagens que a pista está bem molhada e ele acabou matando uma pessoa. Vai ficar o resto da vida marcado com esse pensamento de que ele tirou a vida de uma pessoa no trânsito, porque o trânsito mata mais do que guerras. O trânsito mata mais do que a Segunda Guerra Mundial. Já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, obviamente, que a senhora estava com a razão dela, porque ela estava na faixa de pedestre. O carro já havia parado para ela. Mas a gente precisa deixar um alerta aqui, para quem está assistindo o programa da comunidade. Começou a atravessar, tem um carro parado, vai com cuidado, porque pode vir um desavisado. Errado, né? É importante que se diga, errado, mas desavisado e acabar atropelando uma pessoa. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Agora, é um absurdo. A gente vê tantas notícias aí do DETRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento aqui de Trânsito do Estado do Amazonas, os conselhos de trânsito, trazendo esse alerta para todos os motoristas. Levantou o braço, para o veículo, para poder deixar a pessoa atravessar. E se você já está vendo um carro parado, dá uma diminuída. Olha aí, ele bateu nesse carro que estava estacionado. A gente vê aí o carro parado, paradinho mesmo. Estava até chuva, embaixo dele está até seco ainda, por causa da chuva. E ele bateu nesse carro, tentando fugir, mas foi detido pelos populares. Quem parou o homem foi o veículo. Foi o veículo que parou o homem. O rapaz de 18 anos de idade acabou com a vida de uma pessoa. Nossa Senhora, que tristeza. 11 horas e 52 minutos. Vamos trazer a denúncia da comunidade para você que tem do outro lado. Os moradores do Nova Vitória pedem atenção do poder público para as ruas do bairro. Gente, está um caos. Quem foi conferir e vai trazer os detalhes para a gente foi a Patrícia de Paula. Roda para mim, Patrícia. Aqui no bairro Parque Mauá, na zona sul da capital, tem um telespectador que nos chamou para falar um pouco da situação do bairro. E aqui é o Rudinei. Vem cá, Rudinei, com a gente. Me diz uma coisa, Rudinei. Você veio para fazer, pediu para fazer uma reclamação em relação à infraestrutura, mas o que eu estou vendo aqui é que essa rua aqui está boa. Como é que é? É, essa rua aqui, ela está boa mesmo, né? Está desfaltada, mas só que a próxima rua lá embaixo, que está sem infraestrutura, está só a rua de barro mesmo e também a tubulação está faltando, entendeu? Está difícil a tubulação. Está ruim a situação e quando chove, entendeu? Porque não tem tubulação na parte de baixo de lá, aí alaga tudo, entendeu? Então vamos lá, vamos lá, vamos mostrar para a gente? Vamos lá, vem aqui comigo, porque aí você me mostra como é que está essa situação da rua. Vamos lá. Estamos agora aqui no carro com o Rudinei, né? Estamos dirigindo para essa rua. Rudinei, você mora há quanto tempo aqui nessa rua? Eu já moro já há dois anos. Vou fazer três anos, esse ano eu faço três anos. Aí, durante esses dois anos, né, eu morando aqui, quando eu cheguei aqui, o bairro sempre foi assim, entendeu? Essa situação. Aí a prefeitura veio, entendeu? Eles fizeram, jogaram uns barrinhos, entendeu? Aí fizeram uma rua, mas ficou só tudo de barro, entendeu? Aí não deram a continuação, entendeu? E chegando aqui na rua do Rudinei, é a rua Independência, bem pertinho daquela rua que acabamos de mostrar, asfaltada, nós vemos uma rua completamente sem asfalto, no barro Rudinei. Como é que é morar num local assim? É meio ruim, né? Porque fica onde a gente passar, né? Quando chove, fica tudo melado, entendeu? Quando a chuva dá, aí vem lixo, vem rato, entendeu? Depois do esgoto. Quando o lixo vem tudinho, eles acumulam tudo ali, naquela área, fica tudo acumulado. Naquela área, fica tudo acumulado os lixos lá. Aí a prefeitura veio, ajeitou ali, mas só que aí, só prometa, né? Promessa, promessa e não fizeram nada até agora, entendeu? Um absurdo, né? E a gente vê as pessoas, as pessoas brincando, as crianças brincando de pipa no barro batido. No barro batido. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, vai ter uma equipe que vai até o local para tentar avaliar a situação e as necessidades dessa rua, desse bairro aí, para saber exatamente o que vai ser preciso para poder fazer essa reforma. Mas olha só como é que a gente vê, né? A gente vê jogado as traças. Parece interior. A Vanessa está chamando a atenção para uma situação importante aqui. Parece interior do Estado, no barro. Parece que nunca passou asfalto. E é interior bem afastado, viu? Porque tem interior que é aqui na região metropolitana que está com asfalto ok, está com asfalto em dia. Agora a gente está vendo aí, olha, as pessoas em uma sujeirada, né, gente? Aí eu quero alertar a população. A população também tem que ter um pouco de controle. nessa ânsia de jogar lixo na rua. Tem que ter um pouco de controle nessa vontade de jogar o lixo na rua. Não dá para ser desse jeito. A gente vê garrafa pet, copo descartável, uma série de lixo jogado na rua que vai parar no bueiro, entope o bueiro, e daqui a pouco chove, o bueiro vai transbordar, porque está entupido. Olha isso! Volta a imagem lá, Cris. Traz aquela outra imagem. Olha isso! Não dá! Aí a população fica jogando o lixo na rua, vai chover, vai levar esse lixo para dentro do bueiro, o bueiro vai entupir, daqui a pouco vai reclamar de quê? Vai reclamar de quê? A gente está vendo a prefeitura trabalhando, lutando para poder trazer uma certa qualidade de vida para as pessoas, faz o asfalto, às vezes a gente vê que traz a prestação de contas, mas a gente está vendo a situação precária, porque às vezes o próprio morador, a própria pessoa que está morando ali nas redondezas, acabam trazendo essa dificuldade para elas mesmas, jogando lixo na rua e trazendo toda a segunda e a gente volta para dentro de casa. Não dá para a gente ver isso, né? Não dá para a gente ver isso. Olha, você está vendo aí as informações que a gente está trazendo e a comunidade vai continuando, tá? A gente vai trazer para você ainda outras informações de comunidade e conta também com a sua participação fazendo sua denúncia. Olha só, são 11h56, vamos trazer informações do mandado que teve hoje, da ação, né? Que teve hoje da polícia para poder desapropriar, desapropriar algumas pessoas. Foram pelo menos 30 famílias. Essa ação perdura aí desde as 4 horas da manhã com a destruição de pelo menos 80 barracos. 100 policiais participaram entre bombeiros e também do Manaus Trans. As famílias que moravam aí foram desapropriadas desse terreno. Teve a ajuda da ROCAM, dos policiais militares da ROCAM, como a gente está vendo aí. 80 barracos foram destruídos desde as primeiras horas da manhã de hoje, desde as 4 horas da manhã. O Vitor Gouveia já entrou um pouquinho mais cedo trazendo essas primeiras informações para a gente. E a gente está vendo aí, mais uma vez aí, uma invasão sendo impedida de dar prosseguimento. E eu falei na entrada do Vitor Gouveia que é extremamente importante que o poder público ele não deixe que aconteça de novo. Porque senão vai viver um eterno desapropriar, apropriar, desapropriar, apropriar. O comandante da Polícia Militar que comandou toda essa atuação falou com o Vitor Gouveia, deu entrevista, a gente vai ouvir o que foi que ele disse. Roda pra mim. Estamos desde as primeiras horas da madrugada já aqui no local cumprindo essa reintegração de posse e até então de forma pacífica não teve resistência os familiares já foram orientados foram notificados na segunda-feira foi dado prazo para que eles desmontassem seus barracos e o proprietário está dando todo o apoio também com a condução dos caminhões então por enquanto está tudo pacífico Polícia Militar está dando todo o suporte e o Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria está na coordenação. A gente está vendo que graças a Deus foi pacífico foi tranquilo como a gente viu aí o comandante da polícia disse que eles foram avisados na segunda-feira ele disse que avisou na segunda-feira de que eles seriam retirados hoje e a gente está vendo aí que segundo ele o proprietário do terreno está dando suporte com caminhões para poder fazer a mudança dessas pessoas só que parece que os moradores disseram que esse prazo que tinha sido dado na segunda-feira era um pouquinho mais extenso existem alegações de que eram 15 dias de prazo e parece que eles só tiveram 3 dias e por isso eles não conseguiram desmontar tudo vamos ouvir o que a moradora falou roda pra mim aí quando estava aqui tudo mata não apareceu o dono depois que a gente veio pra cá apareceu o dono e na reintegração de posse tá aqui nós tem 15 dias pra sair daqui eles chegaram aqui na segunda-feira já querendo que a gente saísse com 3 dias entendeu e essa é a situação que era pra eles darem os 15 dias porque a gente não se a gente tá aqui é porque a gente precisa e a gente como é que a gente vai conseguir durante 3 dias o dinheiro pro aluguel né e agora vai pra onde e agora a gente vai pra rua debaixo da ponte só uma problemática é essa discutir essa função social desse terreno o terreno era um terreno particular o proprietário tava com o terreno na posse dele quando as pessoas ocupam esse terreno esse terreno perde a posse eles ficam na posse mas a gente tá vendo aí ó não tinha nenhuma casa de alvenaria já tinha casa de alvenaria ali lá no fundo o Carlinhos tá balançando o dedo dizendo que não tinha casa de alvenaria não eu acho que deve ser um puxadinho é madeira né tudo de madeira todos os barracões com eu acho que não sei se é de madeira não sei se é de alvenaria não eu não consigo identificar daqui não Carlinhos tá dizendo que não é não sei Ivan olha com mais detalhe aí depois me diz com móveis tinha fogão geladeira olha uma máquina de lavar abandonada ali no meio do caminho e aí não é assim que a gente a gente sabe da necessidade das famílias a gente sabe que o poder público dentro da programação que cada estado e cada união federação o Brasil o país tem vai tentando dar casa própria moradia para as pessoas que estão necessitadas que estão precisando ter uma moradia uma casa própria mas tomar o terreno das outras pessoas também não tá certo a gente também não pode dar suporte dar apoio nessas situações porque as pessoas precisam ter seus bens e precisam usufruir dos seus bens tá aí uma imagem do mandado de reintegração de posse graças a Deus que ninguém ficou ferido não teve nenhum problema mais grave a gente vai pro intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente volta com outras notícias não sai daí não e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri